Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Espaço 2 e o programa hoje está pra lá de especial, cheio de coisas bacanas. Vem com a gente conferir os destaques. O Festival de Teatro movimentou a cena cultural capixaba. Só aqui tem medo de quebra. Se mira, meu bombonzinho, não é a mesma coisa. Primeira Academia Estudantil de Letras é inaugurada no Espírito Santo. Cada vez que a gente participa da academia, a gente consegue descobrir cada dom que a gente tem e, através desse dom, a gente ajuda um ao outro. E as dicas de livros de Saulo Ribeiro e Lívia Corbelari. Viu quanta coisa bacana? Vem com a gente que o Espaço 2 já está no ar. Durante 10 dias, Vitória foi a capital nacional do teatro. Grandes peças locais e nacionais passaram pelos palcos capixabas. Teve espetáculo para agradar a todos os tipos de público. Confere aí. Meu docinho, eu já estou farto da história francesa. Vitória se torna pela 12ª vez a capital nacional do teatro. Entre os dias 13 e 21 de outubro, os capixabas puderam assistir a mais de 20 espetáculos, divididos entre nacionais e de grupos do Estado. Entre os espetáculos nacionais, As Cadeiras, produzido por Neila Torraca, com atuação de Tássia Camargo e Edi Botelho. Eu estou aqui, tem medo de ver. Você vira mesmo, meu bombonzinho, não é a mesma coisa. Ó, Alfonzinho, Alfonzinho, quem irá me defender? Eu estou aqui, forzinho. Não, eu não quero. É uma peça do Eugênio Onesco, né, que todo mundo diz, ai, é teado absurdo, e não é. Ele mesmo preferia que ele dissesse que era insólito, e é insólito. É um casal que mora numa torre, numa ilha, e que lida com a solidão do dia a dia. E nessa solidão tudo acontece, nessa casa. A gente acabou de terminar a nossa temporada, né, do Rio de Janeiro, de três meses, uma temporada muito bacana. É a primeira cidade que a gente está fazendo depois do Rio de Janeiro, e a ideia é continuar essa turnê, né, com o espetáculo. Você brincou com todos os seus amigos, manejais, jornalistas, até com o seu irmão. Para os atores, o festival se destaca no cenário local e nacional. De extrema importância, não só para o Estado do Espírito Santo, como para o Brasil. Porque a gente carece tanto, né, de cultura, e esse festival aqui é interessante, porque o festival já tem 12 anos, é da 12ª edição, isso quer dizer que é um festival que fez sucesso. Senão não duraria tanto tempo. E eu acho que se dura tanto tempo é porque existe um estímulo e as pessoas aqui estão conseguindo, né, que isso dê prosseguimento, que é muito difícil no Brasil. Isso se repita em vários estados, né, porque cultura sempre acrescenta, a arte acrescenta, e nós, artistas, precisamos do público, o público precisa da arte, né, a arte é uma sobrevida. E a novidade deste ano é que Cariacica também participou do festival. Só na cidade foram sete peças apresentadas. É muito bom porque tem muita gente que passa por aqui e fica, e olha, entendeu? Então isso meio que instiga a pessoa a saber mais sobre teatro, a procurar as peças. E são peças muito boas que chegaram pra cá, então isso é bem interessante. A iniciativa surgiu do grupo Paiol de Teatro, que também apresentou o espetáculo Anônima no Teatro Carlos Gomes. A receptividade do público tá muito boa, né, a gente não esperava tantas pessoas nos espetáculos. Isso é muito bom, muito gratificante pra gente, por essa primeira amostra nossa e hoje no festival aqui de Vitória. Como que surgiu a ideia de levar um pouco do festival pra Cariacica? É, essa ideia nasceu com a preocupação da gente fomentar a ideia dos grupos de teatro, né. A gente pensou em fazer esse projeto em caminhões pra prefeitura de Cariacica. Fomos contemplados através da lei João Mananeira. E resolvemos depois, conversando, resolvemos fazer essa parceria com a produção do 12º Festival Nacional de Teatro. Também estiveram presentes o coletivo artístico As Travestidas, com o espetáculo BR Trans. Essa é uma disciplina que não tá registrado nas escolas, mas que você é obrigado a fazer. E o grupo Lestróis Clás, com a giganteia. Os capixabas da companhia Arte Manha apresentaram a peça Os Saltimbancos. Eu odeio esse cheiro de limpeza, de natureza! E o grupo Pó e Poeira, a história do homem que vendeu sua alma ao diabo e quase perdeu o seu amor. E além dos espetáculos teatrais, o festival também contou com oficinas, sarau literário e lançamento de livros. Puderam participar das oficinas profissionais da área, estudantes e o público em geral. No próximo bloco, você confere a inauguração da Academia Estudantil de Letras. Não sai daí não, que a gente já tá voltando. Música Música